Live Mundial FM Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Cláudio. Já falou comigo? Eu nunca falei com a senhora. É, você fala de onde? De Itaquera. Qual que é o seu nome todo? É Cláudio de Oliveira Dias. Qual que é o seu signo e sua idade? Meu signo é virgem, signo de virgem. A idade é 58 anos. Qual é a sua pergunta? É que eu estou com interesse de comprar um apartamento. Gostaria de saber se vai dar certo esse negócio. Mas o negócio já está encaminhado? Não, ainda não está encaminhado, mas está em vista já. Você já tem um apartamento em vista e você quer saber se vai dar certo, é isso? Isso. Você está comprando sozinho ou tem alguém? Não, sozinho. Eu vou ver para você. O apartamento é aí onde você mora mesmo? É na Patriarca. Tá bom, eu vou ver para você. Tá, obrigado. Aqui está dando boas perspectivas, viu? Inclusive está dizendo que no caso de acontecer algum problema com esse que você está vendo, tem uma segunda chance. Mas aqui está muito bom. Ah, tá. Obrigado, viu? Nada. Bom trabalho para a senhora aí. Obrigada. Gente, antes de eu continuar atendendo, eu queria dar um aviso para os ouvintes. Ela teve uns dias atrás aí, houve um mal entendido com uma senhora que ligou aqui, perguntando de saúde, né? Então, ela entendeu mal, porque eu falei para ela que ela tinha que ir em um geriatra, porque é uma senhora de idade, né? Aí, depois que ela desligou, eu falei, a gente é igual carro velho. Quando a gente, carro velho, precisa de mais manutenção. Mas não que eu comparei essa senhora a um carro velho. Eu só falei que quando a pessoa vai ficando mais velha, é igual um carro que a gente tem que fazer manutenção. Um carro novo não precisa de manutenção, né? Então, gente, por causa disso, eu não vou atender mais ninguém que vier perguntar de saúde. Por quê? Porque saúde é uma coisa que, primeiro, a pessoa tem que ir ao médico. Se o médico não achou nada, aí pergunta para o tarô. Mas eu estou notando que as pessoas não estão indo no médico. Elas querem perguntar primeiro para o tarô. E aqui na rádio é tudo muito rápido. Eu não tenho condições de me estender, né? Lá no meu consultório, você pode perguntar de saúde, perguntar do que você tiver, porque eu tenho tempo para investigar e para ver. Aqui é uma perguntinha só, é um minuto, nem um minuto, não é um segundo. E não dá para a gente ver uma coisa tão complexa como saúde. Então, o que aconteceu com essa senhora, que foi um mal entendido, porque eu nunca ofendi ninguém na rádio, né? Então, eu não vou mais, não perguntem de saúde, porque eu não vou responder. Quem quiser saber de saúde, vai lá no meu consultório. Agora, não vai porque eu estou fazendo pelo zap, mas faça uma consulta. Lá na minha consulta, você pode saber tudo o que você quiser. Mas aqui na rádio, não vou mais responder perguntas de saúde. Tá bom? Tem mais gente? Alô? Alô? Oi, quem fala? Boa tarde, cigana, Tânia. Boa tarde. Fala mais alto que está baixo. É a Denise. Já falou comigo? Já falei há muito tempo pela rádio e passei em consulta com você sexta-feira. É que a consulta foi maravilhosa, respondeu a todas as minhas questões, mas só que eu esqueci de uma pergunta. Que era muita coisa para perguntar. Uma consulta só para mim não dá. É, Denise, mas aqui não pode fazer isso que você quer, de completar uma pergunta que foi feita lá na consulta. É porque eu deixo a pessoa totalmente à vontade. Eu não corro com ninguém. Quando acaba a consulta, ainda falo para a pessoa, ficou mais alguma coisa? Não foi o que eu falei para você? Foi, é que eu que esqueci. Então, agora você esqueceu, você tem que deixar para outra vez. Aqui não dá para complementar a pergunta de consulta, não. Aqui é outra vibração. É outra energia, tá bom? Gente, as pessoas que quiserem fazer consulta, ainda com o valor de dois anos atrás, vai até o meu aniversário, que é agora dia 25 de janeiro. Eu e a cidade de São Paulo fazemos aniversário. Então, até o meu aniversário, eu vou deixar as mesmas condições que estavam o ano passado. O valor da consulta de dois anos atrás e também um tratamento para abrir caminho, que dependendo da pessoa, eu passo o tratamento. A consulta tem uma hora de duração. Então, nessa consulta, eu até vou explicar, essa senhora que ligou aqui, ela consultou comigo. Então, quando consulta pelo WhatsApp, gente, eu tenho cuidado de falar para a pessoa, faça as perguntas por escrito. Eu falo assim, antes da consulta, você já faz as perguntas por escrito e põe as mais importantes primeiro, para não esquecer nada. Então, a pessoa tem dias ali para formular as perguntas dela, para fazer na hora, né? Então, não tem como esquecer pergunta, porque a pergunta já tem que ser... A pessoa tem todo o tempo do mundo na casa dela para ir anotando as perguntas. Então, a consulta tem uma hora de duração. Você pode perguntar tudo o que você quiser. Eu só não falo de morte e doença que não tem mais jeito, que não tem mais cura, porque doença que tem cura, é claro que eu falo. Não aqui na rádio, que aqui na rádio não tem mais pergunta de saúde. Mas, lá no meu consultório, na consulta pelo WhatsApp, você pode perguntar de saúde. O tarô, ele fala muita coisa da saúde e só não fala se a pessoa não tem mais jeito, que é uma doença incurável, uma coisa assim. Aí, não adianta falar, porque o tarô, ele é para ajudar, ele é para orientar. O tarô mostra horizontes. Não tem coisa melhor do que você pisar em terra firme, com segurança, com confiança. Por isso que eu falo para vocês, gente, para escolher bem quem vocês fazem consulta, porque, às vezes, vocês acham que uma consultinha barata, você vai economizar e não vai, não. Porque, geralmente, quem cobra muito barato, muito abaixo do preço, alguma coisa tem de errado, porque todo mundo tem conta para pagar, nada cai do céu para ninguém. Então, tomem muito cuidado com isso. Eu sempre falo que consulta, você tem que escolher o profissional da consulta espiritual, igual você escolheria um médico que fosse fazer uma cirurgia estética no seu rosto, no seu corpo. Você não ia pegar o primeiro nome que você viu. Você não ia escolher o mais barato. Você ia ver um que você já tem indicações, que tem um trabalho sério. Então, vocês tomem muito cuidado com isso. Eu sou filha de ciganos, nasci em berço cigano, não sou de umbanda, não recebo espírito, não sou de centro nenhum, eu sigo a tradição cigana. Então, eu trabalho como a minha avó, minha mãe, as minhas tias, não mudei nada, porque a nossa consulta é tradição. Então, baralho, tarô cigano, baralho cigano, eu trabalho com o tarô cigano, que é só cigano de raiz que trabalha. Mas eu já dei muita aula também de baralho cigano, mas para atender, eu trabalho com o tarô cigano, que é do nosso povo. O tarô cigano, ele não falha, é 100% de ajuda, é 100% de segurança, de acerto. Não tem, porque se você faz uma consulta, que uma coisa a pessoa acerta, desculpe que eu me atrapalhei um pouco aqui, que eu estava entendendo o que o Jean estava me falando. Então, é assim, se você faz uma consulta, que a pessoa acerta uma coisa, erra outra, é melhor não fazer aqui. Que segurança que te traz? Então, o tarô cigano, ele é 100% de acerto. Você gostando ou não da resposta, a resposta sendo boa ou sendo ruim, é a resposta verdadeira, e nada como a verdade, porque a verdade liberta. Quem quer viver de mentira, não faça consulta, porque, pelo menos comigo, porque eu não falo mentira para ninguém, só para agradar a pessoa, eu falo o que o tarô está falando. Então, vocês querendo, ainda dá para marcar com o valor do ano passado. É uma consulta muito completa, que você pode ver as coisas do ano todo, e saber o que é bom para você, o que não é, se você pode ter tal sócio, abrir tal negócio, se você pode comprar uma casa, vender uma casa, ir embora para o exterior, mudar de profissão, mudar de trabalho, de local, porque essas coisas são muito sérias. Eu já vi muita gente se dar mal de vender a casa na hora errada, de mudar de emprego na hora errada, relacionamentos, a mesma coisa, viu, gente? A parte de amor, de namoro, de casamento é muito sério, você tem que estar com os pés no chão. Se o seu casamento, o seu namoro não está bem, faça uma consulta para você saber a verdade, para você não se iludir. Então, vocês querendo ligar lá, eu vou dar o meu celular, que ele é zap. Quem tem zap, manda mensagem, que depois eu atendo por telefone. Quem não tem zap, é telefone comum. Só que não liguem agora, porque eu não atendo ninguém aqui pelo meu celular. Aqui tem que ligar no telefone da rádio. Então, é assim, código 11, que nós estamos em São Paulo, 985-931073. Estou dando os números de três em três. 985-931073. 985-931073. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM